E com isso, com essa chegada do inverno, os casos de gripe e virose também aumentam. E para ajudar a combater essa onda de resfriados dessa época do ano, é que as vacinas são tão priorizadas. E a partir de hoje, temos novidade. Aqui em Três Lagos, a vacina contra a influenza foi liberada para toda a população e a quarta dose da vacina da Covid também para um novo grupo. Quem tem os detalhes é a repórter Tati Simon. Foi liberado pelo governo do estado a quarta dose da vacina contra a Covid-19 a moradores com mais de 40 anos em todo o Mato Grosso do Sul e claro que isso atinge os moradores de Três Lagos. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a coordenadora do setor de imunizações, Humberta Zambuja. Humberta, como é que fica então agora a quarta dose após esse anúncio? A partir de hoje, então, segunda-feira, dia 20, nós estaremos vacinando todas as pessoas com a quarta dose. Pessoas de 40 anos que tenham no mínimo aí quatro meses de intervalo da terceira dose, Tati. Está administrando a quarta dose com quais vacinas? Nós estamos tendo a disponibilidade nesse momento da vacina da Janssen. Então, para os adolescentes, a terceira dose a gente está fazendo com a Coronavac, mas a quarta dose ou AstraZeneca ou Janssen, preferencialmente. Então, pré-requisito, idade em intervalo de quatro meses. Esses moradores devem procurar onde a vacina? Todas as unidades de saúde estão liberadas, estão disponíveis a vacina no horário, a partir das oito da manhã, algumas unidades até as dezesseis, outras até as dezessete. Mas todas as unidades têm vacina disponível, é só chegar ali com a carteirinha e o CPF para conseguir se vacinar. E também novidades quanto à vacina da influenza a partir de hoje? Sim, também hoje nós estamos liberando a vacina contra a gripe para toda a população. Então, indivíduos a partir de seis meses de idade, até infinito e além, podem aí se vacinar hoje contra a gripe. Quem procurar a quarta dose ou independente de qual dose seja da Covid, pode no mesmo momento receber da influência? Sim, não precisa de intervalo mais para o público adulto. O intervalo de 15 dias se aplica apenas às crianças menores de 12 anos. Essa sim tem que aguardar um período de 15. Os outros públicos não precisam mais intervalo. É possível se vacinar ou no mesmo momento ou uma vacina num dia, outra no dia seguinte. Tranquilamente, não tem mais desculpa para não receber as duas vacinas. E a vacina da influenza é uma dose anual? Quem toma agora só ano que vem, diferente da Covid? Porque as pessoas ainda se confundem com o intervalo. Exatamente, bem lembrado. Na vacina do Covid, hoje já estamos trabalhando até a quarta dose. Tem aí a particularidade de cada vacina nos seus intervalos. Já a vacina da gripe, ela é anual. Lembrando que quem tomou a vacina de gripe em janeiro deste ano, tem sim que se vacinar agora. Por quê? Porque aquela vacina era a cepa, na verdade, do ano passado. A vacina deste ano foi liberada a partir de abril. Então, quem tomou um período anterior a abril, não é a cepa atualizada. Não está vacinado, não está imunizado para o vírus circulante neste ano. Então, quem tomou em janeiro vai ter que tomar novamente agora essa cepa de 2022. Humberta, as autoridades sanitárias estão preocupadas com a vacinação, com a cobertura vacinal? Sim, por exemplo, a vacina contra a gripe, hoje, de modo geral, em todos os grupos, nós estamos com cobertura de 50%. Sendo que o Ministério nos preconiza 90% no mínimo. Então, nós realmente estamos preocupados. Por quê? Porque o inverno está chegando, as pessoas não estão protegidas e podem adoecer, podem vir a ficar hospitalizadas ou mesmo vir a óbito por conta aí da gripe, que não deve ser negligenciada. E quanto ao Covid também? Também. Nós estamos tendo casos de internação e óbito em pessoas que têm alguma patologia de base, ou mesmo idosos, né? Cardiopatas, pneumopatas ou hipertensos, ou mesmo diabéticos. Então, de modo geral, na população geral, o Covid não está levando a óbito neste momento. Porém, a vacina é muito importante. Completar o esquema vacinal. Não adianta tomar uma dose só ou a segunda. Nós estamos aí com um déficit da segunda para a terceira dose de quase 50% no município. O que é uma pena que a vacina está sendo ofertada gratuitamente em todas as unidades. Então, as pessoas não podem negligenciar, tem que completar o seu esquema vacinal. Porque, realmente, quem está tendo casos mais graves ou sendo hospitalizado, são as pessoas que têm alguma doença imunossupressora, algum problema de patologia de base. E, para encerrar, também temos uma última novidade quanto à vacina da meningite. Sim, temos sim. A vacina da meningite é ofertada para crianças menores de 5 anos. A partir de hoje, também o Ministério liberou para crianças que, eventualmente, não tenham conseguido se vacinar no período certo, podem se vacinar até 10 anos de idade. Então, vamos olhar aí a caderneta das crianças para ver. Quem não tomou ainda nenhuma dose da vacina contra a meningite, poderão receber gratuitamente em qualquer unidade de saúde. Tá certo, Humberto. Eu agradeço pelas informações. Vamos reforçar para o pessoal de casa, então, que a partir de hoje, Israel, segunda-feira, todo mundo pode procurar uma unidade de saúde para tomar vacina contra a gripe e influência. Então, Israel, você está mais do que convidado, você está convocado. E quarta dose para os moradores que tenham mais de 40 anos de idade, tomaram sua terceira dose contra a Covid há pelo menos quatro meses. É o seu caso, senhor Israel. Diga aí. Eu volto contigo aos estúdios.